Agora é sobre um caso de violência contra a mulher que foi registrado no Vale do Jequitionha. Os militares prenderam um homem pelo crime de tentativa de feminicídio. Uma arma de fogo foi apreendida. Esse caso é de Araçuaí. O tenente da PM Danilo Guedes gravou um vídeo. No local, as equipes depararam com uma pessoa, uma mulher com intenso sangramento na região da perna e do braço. E, segundo ela, teria sido atingida por um disparo de arma de fogo, cuja autoria seria de um rapaz que teria um relacionamento amoroso. As guarnições efetuaram um rastreamento, tendo sido o autor localizado próximo à Fazenda Gravatar, nas proximidades do local do crime. A ocasião é que ele foi abordado e preso. As equipes também conseguiram localizar uma espingarda, tipo polveira, que foi utilizada na prática do crime. A equipe do SAMU compareceu ao local, tendo socorrido a vítima para o hospital, na cidade de Araçuaí. E o autor foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, na cidade de Pedra Azul, onde permanece à disposição da Autoridade Polícia Judiciária. Agradecimentos a disposição da Autoridade Polícia Civil,